Carmen Lúcia, do STF, impôs limites a um decreto do presidente Jair Bolsonaro que dava poderes especiais ao governo para levantar informações sobre os cidadãos. A rapongagem é crime, advertiu a ministra. A ministra foi relatora de uma ação que analisava decreto do presidente Bolsonaro que ampliava o poder da Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, para requisitar informações sobre pessoas e empresas. Em decisão adotada pelo plenário virtual, a ministra considerou a medida como um abuso da máquina estatal e seu voto foi seguido pelos atuais nove integrantes do STF. A decisão foi considerada como um alerta para o governo relacionado com episódios recentes de uso dos serviços de informação. Um deles se refere à produção de dossiê contra servidores do Ministério da Justiça e o outro foi o uso da BIM na produção de provas para a defesa do senador Fábio Bolsonaro, suspeito de envolvimento em esquema de rachadinhas e lavagem de dinheiro.